Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu só quero avisar vocês de novo a respeito do sorteio que eu estou fazendo do headset Cloud Stinger Lembrando que o sorteio vai terminar já na próxima semana Então se você ainda está afim de participar é só você dar uma conferida no post que eu publiquei no meu Instagram alguns dias atrás Lá você confere todas as regras e quem sabe você vai ser o surtudo a conseguir então nesse headset bem bacana Aí completamente de graça, não custa nada você tentar participar né E manos, olhem só, para começar então o vídeo eu quero falar a respeito do resultado de algumas votações que eu coloquei no Instagram Aí alguns dias atrás sobre as skins vazadas nessa última atualização Eu coloquei né, votações para a galera colocar se gostou ou não nesse compraria no caso na conta as skins vazadas E olhem só os resultados A versão de verão né, da Cristal 73% né, votou que compraria na conta né, gostou dela Obviamente, 27% que não né, resultado bem positivo A Jules da versão de verão né, basicamente o mesmo resultado 77 né, para 23 O bruto de verão né, já por outro lado Acho que os músculos dele não agradou tanto né, comunidade 74% né, votou que não compraria na conta 26% somente votou que sim Agora, a Ruby de verão foi a mais bem votada 81% né, de votos aí positivos E apenas 19% votou que não O Midas de verão né, foi quase isso aí 77% que sim E 23% que não né, lembrando que ele de fato já foi lançado na loja O Alien azul né, cabeçudo Ficou mais ou menos neutro né, 41% que sim 59% votou que não Agora, o Dinamite né, realmente foi bem negativo né Assim como o Brutus 76% de votos negativos O Batman com a armadura né, que é a última recompensa Para quem comprar todos os HQs do Batman Não ficou né, muito bem aí pelos olhos da comunidade Pelo jeito 64% votou que não né, não gostou Não comprei na conta Apenas 36% votou que sim E a skin do Thanos né, ficou bem parelho 45% de votos positivos E 55% de votos negativos E para fechar então né, o pacote aí das lendas de lava né Que também vai ser lançado Esse aqui né, teve realmente um resultado bem positivo 70% né, da galera votou que compraria aí na conta E um detalhe importante é que cada skin Teve aproximadamente aí 30 mil votos Então já é uma quantidade bem interessante né Para a gente ter uma noção e com base nesses resultados Na opinião inteira da comunidade A respeito das últimas skins vazadas Dentre elas né, somente o Midas foi lançado né Que ele lançou ontem à noite na loja Mas enfim né, comenta se você achou interessante Aqui o resultado da comunidade Se você pensa um pouco diferente Se tem uma skin que não foi muito bem votada Que você gostou muito Enfim, fica à vontade para deixar nos comentários Que você achou disso aí também E manos, olhem só Outro assunto que eu separei É a respeito de uma parada que a Epic Games colocou no Twitter Sobre uma atualização né, que eles colocaram Algumas plataformas hoje Para correções de bugs tá Olhem só o que tá escrito aqui Implementamos um patch de manutenção no PC Consoles Playstation e Xbox Para solucionar problemas de estabilidade no Xbox One E corrigir o problema na configuração profissional de combate em controles Avisaremos assim que a atualização estiver disponível no Nintendo Switch E outra coisa que eles também avisaram É sobre o baú cósmico tá Eles notaram né, que o baú cósmico não estava funcionando corretamente Aí nas partidas competitivas Desde a última atualização massiva E eles também implementaram uma correção Para que os baús cósmicos agora né Possam ser ativados e concedam o saque correto Aí então né, se você joga bastante modo arena Campeonatos Tá então né, baú cósmico Já foi 100% solucionado E gurizada, um assunto importante que eu separei aqui É sobre as recompensas grátis do FNCS Dessa temporada Inclusive que você já pode liberar hoje né Até o dia 26 na sua conta tá Porque tipo assim mano Pra quem não sabe Ontem começou o FNCS Ao Star Showdown né Que é um evento aí com celebridades e tudo mais Só que esse evento está sim né Liberando as recompensas do FNCS Então ao invés de você pegar essas quatro recompensas da tela Somente no final do mês de julho né Quando começa oficialmente o FNCS da temporada 7 Você pode pegar até o dia 26 até sábado né Acompanhando o FNCS ao Star Showdown Nos canais oficial de Fortnite na Twitch tá Ou canais né De streamers famosos Que também né Tem os drops habilitados Pra quem não sabe né São essas quatro recompensas aí né Tem dois sprays Tem o emoticon E também o estilo de ouro Aí né Para a mochila número 1 Essa mochila já é o item simbólico né Do FNCS de toda temporada Se você já tem a mochila na verdade Acho que você já liberou esse estilo né Sem precisar fazer nada Mas se você quiser né Tanto os sprays Como também o emoticon né Fique ligado Acompanhe então né Live do Fortnite Até o dia 26 Pra você conseguir Os outros três itens grátis na conta Caso você não puder acompanhar até sábado Lembrando que né O FNCS da temporada 7 né O competitivo no caso Vai começar somente no final do mês que vem Então você vai ter essa outra chance Para pegar esses itens grátis na conta novamente E aproveitando também o assunto de item grátis Você também já pode resgatar hoje mesmo na sua conta Essa música né Do lobby da série ícones Chamada OVNIs e Alienígenas Pra você conseguir É só você acompanhar né O show aí que tem no modo criativo Aí do Easy Life tá Se você quiser saber mais detalhes a respeito disso Dá uma conferida nos shorts Que eu postei mais cedo né Que eu mostro Como que você pode pegar essa música rapidinho E além disso né Também o show ali da experiência Easy Life É muito bacana Pra você né Ter essa experiência diferenciada dentro do Fortnite E claro né Além disso você consegue um item né Que é um bônus muito bom E manos Uma coisa que eu não sei se todo mundo percebeu Acredito que sim Que na última atualização A Epic Games colocou alguns NPCs aleatórios Na partida Tipo assim né Todo mundo sabe que tem um livro de coleções né Que tem uns NPCs fixos Que a gente encontra em toda a partida Nos mesmos locais Só que desde a atualização 17.10 A gente pode encontrar em locais aleatórios Alguns NPCs aleatórios também E eles estão fazendo coisas aleatórias também A gente não consegue né Conversar com eles E tipo assim Por exemplo Esse vídeo né Foi enviado no Twitter Pelo usuário chamado Ronald Quero agradecer ele Que ele encontrou esse NPC né Da skin de Slurp Perto ali do Lago Bayacura Tá ligado E a skin tava pulando corda O personagem tava pulando corda E você não consegue né Fazer absolutamente nada Só chegando perto dele Você pulava a corda né Junto com ele Então tipo assim Eles não tem locais fixos Na sua partida Você não encontra NPCs aleatórios né Nos mesmos locais Eles geralmente né Ficam circulando o mapa Esse por exemplo Apareceu né Nessa partida Aí do Ronald Do lado do Lago Bayacura Tá ligado Mas ele pode aparecer Com qualquer outro local Ou nem aparecer Mas a Epic Games né Colocou alguns NPCs Completamente aleatórios Desde a última atualização Então se você encontrou algum né Que tava fazendo alguma coisa engraçada Esse aqui né De ficar pulando corda Eu achei bem engraçado Não tinha percebido isso Não tinha encontrado um né Que tava pulando corda ainda E já tinha encontrado outros Ali no centro do mapa né Que estavam fazendo coisas diferentes Mas não pulando corda Então se você encontrou algum NPC Fazendo alguma coisa engraçada também Deixe nos comentários né Qual NPC você encontrou E o que ele exatamente Estava fazendo Eu não sei se isso significa Alguma coisa Eu acho que não Acho que é somente Novos NPCs Pra galera se divertir Tá ligado De qualquer forma Achei uma parada interessante né Para compartilhar aqui com vocês também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Da opinião da comunidade né Sobre as skins aí Vazadas na última atualização Que eu mostrei né O resultado aí Das votações pra vocês Algumas skins né Como a do Brutus por exemplo Pelo jeito né O pessoal não gostou muito Não ia comprar na conta Até o momento né As skins vazadas Somente o Midas foi lançado Mas provavelmente né Todas elas vão ser lançadas Ao longo das próximas semanas Afinal na maior parte delas Tem o tema de verão aí também E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bacanas E pra não esquecer também né De pegar na conta então Os itens do FNCS né Quem sabe até sábado já Se não puder acompanhar o FNCS né Até sábado Vai ter também né O final do mês que vem Para acompanhar e pegar Os quatro itens gratuitos Que eu mostrei no meio do vídeo E também a música né Do lobby aí Chamada OVNIs e Alienígenas Lembrando que essa música Você só pode pegar de graça Até o dia 27 Beleza? Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau Tchau Tchau